Pois então, gente, você sabia que você pode comprovar que está completamente imunizado por meio de um certificado digital? Pois é, o documento pode ser útil até mesmo em casos de viagens internacionais. A Tati Simon, ela chega agora com essas informações. Para quem já completou a vacinação contra a Covid-19, seja com imunizante de uma ou de duas doses, já é possível obter um certificado nacional de vacinação específico para a doença, que é emitido pelo Ministério da Saúde de forma eletrônica. O procedimento é feito por meio do site e também do aplicativo do sistema ConectSUS. O documento serve como comprovação legal de conclusão do esquema vacinal e pode ser útil em várias situações, como, por exemplo, para turistas que planejam ir a países que permitem a entrada de brasileiros mediante a apresentação de algum comprovante de vacinação. Mas tem um detalhe nessa história toda. O certificado não tem validade internacional. E aí fica a critério de cada país decidir sobre a sua aceitação. O mais recomendado é que quem pretende viajar para fora do Brasil consulte antes as informações mais atualizadas junto à embaixada do país que pretende visitar. Bem, nós preparamos uma arte que demonstra direitinho o passo a passo para conseguir baixar esse documento. Olha só, na tela. Para emitir o Certificado Nacional de Vacinação, é necessário acessar o site ou o aplicativo ConectSUS. Para ter acesso ao ConectSUS, é necessário ter um login na plataforma gov.br, que é o portal de serviços digitais do governo federal. Depois, deve clicar no ícone Cidadão e aí a pessoa terá acesso a uma série de serviços, incluindo o histórico de utilização do SUS. Deve clicar em seguida no menu Vacinas, onde deve constar as doses contra a Covid-19 que foram tomadas. Para emitir o documento, deve-se marcar a opção Certificado de Vacinação. O sistema fornecerá então um código de 16 dígitos e um QR Code para validação do documento, que poderá ser baixado em formato de PDF.